Notícia boa pra você morador do Jardim Atlântico, a creche do povo, importante serviço prestado pra comunidade, vai iniciar os atendimentos ainda este mês na sede da escola do Holodum. A Karina Kubo vai trazer informações pra gente, não há muito tempo, né? Conversei com o pessoal da ONG, que tá tomando conta dessa organização logística pra implantação, estavam todos muito animados com este momento e a gente também ficou bastante, né? Um abraço, Careta, força total aí, Karina tá chegando aqui, vai trazer os detalhes pra gente. Conta mais, Karina! Ô, Polito, coisa boa a gente ver essa estrutura que por tanto tempo ficou abandonada, ganhando vida, sendo reformada, pra em breve, tudo isso aqui está pronto e recebeu muitas crianças que vão participar de aulas através da creche do povo e também de várias atividades no contraturno escolar. O Marcio Caneta comigo aqui pra explicar um pouquinho pra gente como é que tá o andamento dessa obra. Boa tarde, Marcio. Boa tarde, boa tarde a todos os seus telespectadores. A obra, ela está em... a creche em processo final, né? Já, creio que eu, entre final do mês de fevereiro e início de março, nós já vamos receber as mais de 60 crianças que já estarão em processo de aprendizado aqui na escola. Em seguida, a gente tem a continuidade da reforma e acreditamos que até o mês de maio nós inauguramos toda a escola pra 800 jovens pra toda a comunidade de Florianópolis. Uma pessoa em casa poder entender, tem uma parceria aí também com o Olodum, que vai ter a primeira escola deles fora lá de Salvador e fora isso tem parcerias com outras empresas e atividades, institutos e entidades pra oferecer várias atividades pra comunidade, né? Sim, essa ideia é você colocar este prédio há 15 anos basicamente abandonado em funcionalidade e você atender as pessoas de um modo geral. Então, nós teremos aqui várias atividades culturais, mas também teremos terapia pra pessoas que têm necessidades especiais, teremos música, percussão e óbvio que pra nós é muito honroso, o Instituto Liberdade tem o primeiro contrato com o Olodum, que é uma instituição internacional no mundo e essa também em Florianópolis é a primeira escola social do Olodum fora de Salvador. Assim como o Bolchó em Joinville, o Ená no governo do Estado, agora nós temos também a escola do Olodum pra atender os nossos jovens que estão infelizmente ainda abandonados por falta de políticas públicas nos bairros pobres da Grande Florianópolis. E só pra gente encerrar, falar a importância disso, dessa atividade, desse projeto pra atender essa criançada toda, né? Vai salvar vidas, eu acho que esse é o nosso maior produto, é incluir, é lutar por direitos humanos, direitos de inclusão, mas acima de tudo formar pessoas pra esse novo mercado de trabalho que se desenha, que é o mercado da tecnologia e levar a cultura, a educação, os instrumentos de transformação de vida. Então eu acho que a chegada da escola do Olodum é um grande alerta ao poder público de todos os níveis que é necessário se desenvolver políticas públicas pra que a gente mude a sociedade de um modo geral. Com certeza, Marcos. Obrigada pela entrevista. E, Polito, é isso. A gente viveu um cenário totalmente diferente. Quantas reportagens a gente fez aqui, né, mostrando o abandono desse terminal. Agora a gente já vê a estrutura num cenário totalmente diferente. E em breve tudo isso aqui colorido e pronto pra receber essa criançada. Notícia boa aí pra encerrar minha participação hoje no Balanço Geral. Volto aí contigo.